Mano, pega a visão disso aqui, mano. Eu sempre tive um sonho, uma meta de um dia poder ter uma casa, ainda quero ter um apartamento assim, com essa vista aqui, acordar todos os dias com essa vista, pra um dia falar, mano, vou sumir do mapa, vou sumir da terra, vamos dormir num lugar da hora. Olha essa vista, olha esse barulho, mano. Isso aqui é muito utilizado na minha vida, não é sorte, mano. Não dependa dela. Olha onde eu tô, pega essa vista. Tamo aqui em Guarujá, olha que legal, mano. Olha isso aqui, velho. Olha meu quarto, mano, onde eu vou dormir hoje, velho. Pega a visão. Eu saí de casa hoje e falei, mano, hoje eu quero dormir num lugar diferente. Hoje eu quero fazer diferente. E eu poderia muito estar no meu conforto lá na minha casa, mas falei, não, vou sair num lugar diferente. Saí procurando, procurando, procurando e me deparei com essa vista aqui. Pega a visão de onde eu tô. Tô vivendo. Fiz loucura. Olha onde a gente tá, mano. Pega essa vista, velho. Olha isso aqui, mano. É a minha meta ainda, meu objetivo. Ainda tem um apartamento de frente, assim, ó. Pum. Tô trabalhando pra isso, velho. Todos os dias eu tô trabalhando. Eu tô metendo louco todos os dias. Tô fazendo diferente. Porque se eu fizer igual, vou ter um resultado igual. Vou morar no mesmo lugar sempre, vou pagar aluguel no mesmo lugar sempre. Vou ser sempre a mesma pessoa, sabe? E pra eu estar aqui, tem que ser diferente, irmão. Tá ligado? Tem que ser diferente. Se não, tamo aqui no Grand Hotel Guarujá. O hotel tem top pra caramba. Acompanho o Instagram deles lá. E sair de casa era 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Falei, mano, eu quero meter o louco hoje. Quero fazer diferente. E olha isso, mano. Olha essa vista, mano. Eu tenho sonhos, eu tenho objetivos, eu tenho metas. Minha vida é baseada nisso. Eu saio de casa pensando como. Eu saio de casa pensando quando. E olha onde a gente tá, mano. Olha isso. Só depende de quem eu tô aqui, mano. Só depende de quem. Fala pra mim, mano. Temos várias opções perante a vida. Se acomodar. Receber o que o mundo traz. Receber o que o mundo dá. Ou pegar novas oportunidades. Querer mais. Fazer diferente. Ir pra cima. Tudo depende, mano. Macha. 2021 não é sorte, cara. Nunca foi. Não dependa da sorte, mano. Muda o algoritmo da sua vida. Se você não mudar, vai ser sempre a mesma coisa. Sempre a mesma fita. Sempre as mesmas pessoas. Sempre o mesmo tudo, mano. Você vai aceitar o que o mundo te dá? Ou você vai falar, olhar no espelho e falar, mano, eu não tô contente. Não quero. Eu vou. Eu vou estudar. Vou trabalhar. Porque se você se contentar com o que a vida te dá, a vida sempre vai te dar o menos. Sempre vai te dar o mediano. Sempre vai te dar o pouco. Não aceite o pouco. Não aceite ser mediano. Mude. Estude. Trabalhe. Busque. Seja diferente. Não é sorte. Olha essa vista, mano. Acordar com essa vista aqui, esse barulho de mar. Até que às vezes eu vou contar praia, mano. Lutada, velho. Isso aqui é praia de Pitanginas. Agora nem parece que tá entrando, velho, né? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Mano, que visão desse hotel, velho. Então eu tô hospitado nesse hotel, velho. Vem um hotel, hotel. Mano, que top, velho. Você que tá no hotel com essa vista. Pega a visão. Olha o teu taco aí. Mano, que brisa é essa, filho. Uma cobre aqui. Vai lá. Eu não acho. Você vai se focar, cura. A cobra também quer curtir o ano novo por nós, velho. No ano novo, a cobra, irmão. Ela veio participar da festa. Deixa ela quietinha, velho. Põe aí, pô. Põe dentro. A cobra aqui é a camisa e a pulseira. É benignosa. Olha aí, já era. Ih, você fecha a caixa. Olha lá a camisa, é benignosa. Não pode chegar perto, que ela sente o calor. Ela te consome. Olha a cabeça, hein, pai. Olha a cabeça dela. Eu tô tentando guardar a bicha, não quero matar ela. Se eu posso, Bernardo. Eu não tinha sabido. 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 Vai, não é sushi, não, cara. Não, é sushi, não. É que meu, eu tenho maqui. Ela vai grudar o fecho que eu fecho. É burro. Põe lá, mãe. Eu não vou, não. Olha lá. O UFC, o UFC, vai! Sem chute, pai. É só imobilização. Depois do foguetão, arranhar não pode. É só Gil, pai. Gil MMA, nem sei como é que chama isso. Caralho, Lucas, vai pra cima, viado. Eita, já era, José. José, José, pé de água, José. Pé de água, José. Água, José. Alguém tem que bater. Porra, Lucas, vira, vira louco. José, água, José. José, pé de água, José. José, pé de água, José. José, pé de água, só ficando vermelho, José. Água. Bateu, 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 bateu. Bateu, bateu, bateu. Caraca, campeão brasileiro, Lucas, velho. Tá com a minha respiração. Tô fora. Caralho, pai. É o seguinte, mano. Vou dar uma de Royce Grace. Vou pegar um cara de dois metros. Sem chute. Caralho, dá até um... Acelera o coração, não é? Vai, pai. Acelera, não. Vai, pai. Não, não é aqui, não. Vai, vai, vai. É mais quebrou esse, pô. Pode chute. Não, não é, só agiu, pai. É o resto, por si, não. É, ó, ele tem dor. Pegou, pegou. Já era aí, hein. Tem que bater, tem que bater, tem que bater. Bate. Bate, bate, bate. Bora, Rafa. Saiu, saiu. Já era, já era. Vira ele de coça, caralho. Assim você não vai dar a bata-leão, pô. Vira ele assim com a perna agora. Rafa tá na vantagem, hein. Você tá na vantagem, Rafa. Ó, eu tô, Bruno. Vai perder mesmo. Caralho, pai. Vai perder. De braço, chave de braço. De braço. É, moleque. É, moleque. É, caralho. Não vai não, vai não. Mano, eu não encaixei, velho. Caralho, chave de braço ali, foi. Mano, eu ia quebrar a cabeça dele, mas não deu, não encaixou, velho. Que bom. Eu fiquei por baixo, velho. Agora os dois campeão aqui. Agora os dois campeão, Rafa e Lucas. Não, não tem nada a ver. No Gil não tem nada a ver. Eu segurei a cabeça, velho. Mano, não pegou, velho. Pô, você pega no pescoço, eu tinha ido. Olha ele, gente. Grava de grau, peraí. Pode ir, pode ir. Olha, os dois? É, os dois, é os dois. É final, final. Na porrada sinistra da cotovelada. É os dois aí, ó. Ih, Lucas. Então, nessa posição eu tive que ter pegado o pescoço dele. Rupa, 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 rupa. Erra no trio. Rafa é de hoje inteiro, velho. Cem quilos. Segura, segura. Segura o pescoço, cara. Nossa, eu tô fazendo bem, né, Cris? Usa o pé, rapaz, usa o pé, rapaz. Isso! Isso! Aê, chave de rosto não pode ganhar aí. Não, rapaz. Não, a mesma posição. Não, chave de rosto não pode. Você é putinho. Aperta. X quadrado, bolinha. X quadrado. R2. Nunca, pensa na game, nunca. Se tu perder, tu nunca mais ter uma na tua vida. Nunca, pensa na game, nunca. Pensa na game, nunca. Deixa eu tirar, não, Lucas. Não, representa não. Representa a game, Lucas. Aí se fudê, pai. Aí se fudê, pai. Aí já era. Aí já era. Rafa campeão. Pula, rapaz, você tinha que ter... Não entrou o golpe. Então. Não entrou o golpe. Cabeça inorrivel, velho. Já era? Campeão! Agora a gente vai bolar alta semifinal. Quem vai, quem vai, quem não foi? Vai, Pacheco. Você, vai. Galera, e com vocês, UFC das meninas. Fala! 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 Fala!